E bora com uma notícia rápida para vocês, pois a FIA finalmente divulgou como serão os carros da Fórmula 1 a partir da temporada de 2026. E agora teremos carro mais leve, mas não tão leve assim. Os novos carros serão 30kg mais leves quando comparado com o carro atual. Além disso, os carros também serão mais curtos e mais estreitos, sendo 20cm mais curtos e 10cm mais estreitos. Os carros também continuarão com o efeito solo, mas de forma muito menor, pois o assoalho será parcialmente plano. Quanto ao tamanho das rodas, as 18 polegadas serão mantidas, embora a largura dos pneus dianteiros seja reduzida em 25mm com uma perda mínima de aderência. E o que mais chamou atenção nesse novo carro foram as asas dianteiras e traseiras. Principalmente a asa traseira, que agora não teremos mais o DRS. É, finalmente um tchau para o DRS. Mas teremos um sistema chamado de Manual Override Mod. Se eu tiver pronunciado errado, me perdoe, hein? Bom, esse sistema, ele vai estar presente no carro e vai substituir o DRS. Esse novo sistema não será utilizado para permitir ou facilitar a ultrapassagem. Mas ele será utilizado por todos em linha reta. E é uma forma de ajudar no arrasto aerodinâmico. Bom, na teoria é lindo. Eu quero ver isso na prática. Em breve vou trazer outro vídeo aqui no canal, fazendo uma comparação entre o carro atual da Fórmula 1 com esse novo carro. E claro, assim que tiver mais informações, também vamos trazer para vocês aqui no PointFill. Então, se ainda não é inscrito, clica no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Voltamos em breve. Um forte abraço e tchau!